Love is all that I need And I found it there in your heart Esse é o mais um vídeo da série Oliver Reacts E pra provar mais uma vez quem manda nesse canal aqui são vocês Eu vou reagir a um pedido de inscrito no canal aqui De um cover de Heaven do Brian Adams Esse love song famosíssimo no mundo inteiro, um clássico Cantado pelo trio Budaquel Que é o Bugoy, Daryl e o Michael Caraca! Vamos ver esse trio arrebentando, hein? Eu sou o Claudio Oliver, especialista certificado em voz cantada Se é a sua primeira vez no canal, seja muito bem-vindo Aproveita, vai lá, se inscreve aí agora se você não é inscrito E aciona o sininho pra receber as notificações de vídeos novos toda semana E aproveita, senta esse dedão no like Isso ajuda muito o canal a crescer e criar ainda mais vídeos pra você que eu sei que você gosta Então não se esqueça agora, vai lá, se inscreve e já deixa o seu like Então bora reagir ao Budaquel, o Bugoy, Daryl e o Michael Fazendo esse cover, desse clássico do rock, né? Do Love Songs, do Heaven, do Brian Adams Wow Caraca, eu adoro essa música E eles já começaram com essa pegada meio R&B, né? Esse whoo, no início, não? E é legal pra caramba, né? O Michael já conhecia, eu fiz um react dele aqui E o cara canta pra caraca, né? O Bugoy e o Daryl, né? Eu não conhecia, eu quero ouvir as vozes deles mais pra frente Mas aqui nesse primeiro trecho, o Michael com essa delicadeza, né? Que timbre maravilhoso, né? E esse arranjo, né? Caraca, que diferente! Muito, muito legal! Então as minhas expectativas estão lá no alto Primeiro que eu adoro esse Love Song Pra mim é uma das canções que eu mais Particularmente mais gosto de cantar E o Michael começou muito, muito bem aqui Eu quero ver o que eles vão aprontar aí pra frente Vamos seguir Antes que eu me esqueça Todo vídeo você já sabe Tem presente especial pra você que gosta de cantar Eu vou deixar aqui no primeiro link da descrição Vou deixar também anexado, fixado aqui no primeiro comentário E aqui no card Terminou aqui o react do Heaven com Buda Kel Clique em algum desses lugares pra você resgatar o seu presente Caraca! Caramba! O cara arrebentou! Não sei quem é esse, hein? Não sei se é o Bulgói Eu acho que é o Bulgói, né? Caraca! Que animal! Já começou nesse now Já com o Whisper Voice Não! E depois já colocou um montão de melisma Um montão de frasinhas rápidas no final de frase, né? No final de trecho, né? Caraca, que lindo! Colocou a música em outro lugar A interpretação em outro lugar O Brian Adams, né? Que tem esse drive direto na voz É uma voz mais rock and roll, né? Aqui eles descaracterizaram bastante a música Levaram pra outro estilo Outro jeito de cantar Mas até agora estão impecáveis, né? Tecnicamente, né? E esteticamente eu tô gostando muito Vamos seguir Baby, you're all that I want When you're lying here in my arms I find it hard to believe We're in heaven Love is all that I need And I found it there in your heart It isn't too hard to see We're in heaven Que lindo! Uau! Que refrão lindão, né? Aqui no primeiro trecho do refrão Todo mundo em uníssono, né? Uníssono, cantando a mesma melodia, né? E aqui na repetição Eles fazendo abertura de vozes, né? Um na melodia mais grave, né? Outro na melodia original E outro um pouco mais acima Que coisa bonita, né? Bonito pra caramba! Vamos seguir Rapaz, eu acho que esse é o Daryl? Deve ser o Daryl, né? Caramba, que animal! Esse foi o que mais inovou na melodia, né? Começou de uma forma muito diferente, né? E fez um monte de variações melódicas aqui Já colocou esse melismão no final também Que massa, né? Muito, muito legal! Yeah, nothing could change What you mean to me There's a love that I could say So just hold me now And another love will light the way Baby, you're all that I want When you're lying here in my arms I'm finding it hard to believe We're in heaven Oh, love is all that I need And I found it there in your heart It isn't too hard to see We're in heaven Mais uma vez aqui O trio fazendo harmonia vocal Nota grave, melodia, uma mais aguda Que coisa linda, né? Esteticamente os três Têm uma linguagem muito similar, né? Adoram essa soprosidade Essas variações melódicas Esses melismas, né? E os caras mandam muito bem, né? Lindo, lindo Essa abertura de vozes, né? Linda essa abertura de vozes Nesse lugar aqui Essa harmonia vocal maravilhosa Caraca! Eu não esperava ouvir Essa música toda descaracterizada, né? Que é um clássico do rock Que ficou eternizado Com esse drive do Brian Adams Um estilo mais doce Mais delicado de cantar E no mesmo nível, né? Tão imponente quanto, né? E tão bonito quanto, né? Tô gostando demais até aqui I've been waiting for so long For something to write For love to come alone Oh, yeah Now our dreams are coming true Through the good times and the bad I'll be standing there by you Mais uma vez eles arrebentando nesse C da música, né? Nesse especial da música E essa harmonia vocal maravilhosa Uma coisa que me chamou mais atenção aqui Eu acho que é o Daryl, né? Esse terceiro de camiseta branca Ele cantou aqui um C4 Ele cantou um Dó Depois um Lá e um C4 Ele canta From the good times Esse C4 Esse C4 Eu achei que, sei lá Essa nota ficou um pouquinho dissonante nessa harmonia, né? Pro meu ouvido Não combinou tanto, né? Com certeza ela tá dentro ali De uma das possibilidades de nota Pra essa melodia Pra essa variação melódica Mas eu não gostei tanto, não Foi muito bem executado Mas foi o que mais chamou atenção Não é só porque a nota é aguda É que ela não soa tão bem Quanto as outras divisões de voz E as escolhas melódicas que eles fizeram até aqui Você é tudo que eu quero Quando você está lá em meus braços Eu acho que é difícil acreditar Nós estamos em Hávãn Oh, 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 oh Love é tudo que eu preciso E eu acho que é Eu acho que é em seu coração É muito difícil ver Nós estamos em Hávãn Nós estamos em Hávãn Hávãn Oh, oh, oh Oh, oh, oh Finding it hard to believe We're in Hávãn Girl, you're all that I want You're all that I need You're everything to me It isn't too hard to see We're in Hávãn Rapaz, é até difícil escolher Qual é o timbre mais bonito, né? Timbres maravilhosos Esse do meio, eu acho que é o bugói, né? Se eu estiver enganado, por favor, me corrijam aí Ele tem um timbre mais escuro, né? Tão bonito, né? Me chamou muita atenção Esse, o de camiseta branca Do lado direito da tela, né? Pra mim aqui do lado direito Ele tem um timbre mais agudizado Que também lindo, né? Eu fiquei impressionado O quanto esse trio manda pra caramba, né? Eles fizeram desse clássico do rock'n'roll, né? Desse love song Fizeram tão bem feito, né? Que vai ficar aqui na minha memória Eu já adoro essa música Quem sabe eu até pegue Alguns trejeitos Algum jeito de cantar Desses três Pra colocar na minha interpretação Dessa música Porque eles mandaram muito, muito bem E você me diz Conhecia o Buda Kel O Bugói O Daryl Ou o Michael Curtiu eles cantando? Deixa aqui nos comentários Que eu quero saber E se você tiver alguma dúvida Ou sugestão de novos reacts Deixa aí nos comentários Que vai ser o maior prazer Reagir a esse artista Que você tanto gosta A gente se vê Até Tchau Tchau